Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro oitcês de hoje Bom galera, é o seguinte, a Epic e o Xbox anunciam uma iniciativa caridosa pra ajudar a Ucrânia Olha aqui ó, a partir de hoje, dia 20 de março e até dia 3 de abril, todo o dinheiro que Fortnite ganhar Caramba, hein, vai ser enviado pra apoiar as pessoas da Ucrânia afetadas pela guerra Olha aqui, todas as compras com dinheiro real feitas em Fortnite, dia 20 de março e 3 de abril Serão distribuídas, isso inclui pacote V-Bucks, Fortnite Crew, passe de batalha oferecidos e pacote cosméticos Com pacote Voidlander vendidos por dinheiro real Ó, a companhia diz ainda que a compra de itens ou pacote V-Bucks em lojas físicas durante o referido período também serão incluídos A Epic explica que ao usar V-Bucks pra comprar itens em Fortnite não contará, pois não se trata de dinheiro real O que eles quiserem dizer, se você já tinha V-Bucks lá, esse dinheiro não conta, ele tá contando em dinheiro real É uma parceria junto com o Xbox também Interessante, muito legal, todo o apoio pra acabar com essa guerra completamente sem sentido E ver que a indústria dos games também tá contribuindo nas ajudas humanitárias da Ucrânia O beta do Overwatch 2 existe ainda, hein? Muita gente achou que... Ah, não! Não, não, esquece, né? É por isso que aconteceu com a Activity Zombie, não! Beta do Overwatch 2 tá agendado para dia 26 de abril, olha aqui, ó Essa informação foi revelada durante uma live na Twitch com várias pessoas associadas ao jogo Ficamos sabendo de tudo aquilo que está incluído no beta Vai ser acesso ao modo PVP 5 contra 5 do Overwatch 2 O novo modo push, pink system, 4 renovações de heróis, oriça de um fist bastion e sombra Um novo herói, Sojourn Em todos os mapas de Overwatch 1 e 4 novos mapas Circuit, Royal, Midtown, Toronto e Roma Você pode entrar no site do Overwatch e se inscrever para o beta Eu vou querer jogar isso aí para ver qual vai ser, né? Não sabemos aí como é que vai ser esse Overwatch Ou jogou aqui muitas controvérsias, muita gente acha que nem precisava lançar esse Overwatch 2 Todos os líderes do projeto foram embora da Blizzard Depois de todas aquelas situações que aconteceram no ano passado Mas, aparentemente, ainda existe, tá vivo E olha que parada foda Eu vou falar muitas vezes o número 7 aqui, tá? 7 anos depois do lançamento em The Witcher 3 Foi revelado o último segredo Que a Cid Project Red já tinha comentado Que ninguém tinha achado ainda Foi encontrado Foi encontrado pelo youtuber X Letalis Partilhou sua descoberta, tá? Sobre a personagem chamada Vivian No DLC Blood and Wine, tá? Que funciona da seguinte maneira A missão The Warble of Smith and Night, tá? Que é do DLC O Geralt encontra a Vivian De Tabris, uma mulher amaldiçoada A ter o aspecto de pássaro, certo? E aí, quando o Geralt fala que pode curar ela Ele fala que, olha só, eu vou te curar Mas eu não consigo impedir a sua vida de ser reduzida Fala que a vida desse pássaro duraria 7 anos Tá certo? Teria 7 anos e ela duraria o mesmo tempo da vida do animal Isso aí todo mundo já sabia O que ninguém tinha sabido ainda Olha só, hein Coincidentemente, isso foi descoberto 7 anos depois Foi uma coincidência Mas 7 anos depois do lançamento do Witcher 3 Essa missão Que você vai lá E cura ela Mas só que ela só vai viver durante 7 anos Se você meditar 7 anos dentro do jogo Ou Adiantar o relógio do seu console Em 7 anos pro futuro Ela irá aparecer morta No quarto da Yennefer Em Caia Artroda Muito Foda Ele fez O Letalhos fez um vídeo Que vocês podem ver Eu vou deixar o link aí na descrição Nesse vídeo Ele mostra Encontrando ela morta No quarto da Yennefer Ele encontra ela No momento que ela vai morrer É isso? Caraca Ele encontrou ela no momento que ela morre Exatamente no momento que ela morre Ele tava lá Ele gravou o vídeo Como vocês podem ver aí na tela E aí ela fica Né, morta Caramba, que loucura, hein E aí ele explica aqui Que ele demorou 7 anos Pra fazer isso Dentro do jogo, obviamente E a Vivian morre Que loucura, hein Pra você ver o quanto The Witcher é um jogo rico Os caras meteram um detalhe desse Sabe? E tá aí E aí Esse foi o último segredo Que a CD Projekt Red Falou Que, né Tinha Pra ser revelada no The Witcher 3 E acharam, finalmente Doideira E galera Gran Turismo 7 Está sendo afundado Por críticas negativas No Metacritic, né Que é onde você pode Divulgar as notas Por causa de uma atualização Que trouxe Microtransações agressivas Pra dentro do jogo Olha só Eu quero você aí Que joga Gran Turismo 7 Que é fã de jogo de correr e tal Comenta aí aqui como é que isso tá Porque eu não jogo simulador Vocês sabem disso, né Eu nem trouxe vídeo De Gran Turismo aqui Porque eu não jogo simulador Não é minha praia mesmo Já tentei algumas vezes Não é pra mim mesmo Mas o que aconteceu é o seguinte Todo mundo tava lojeando o jogo Realmente o jogo tá maneiro Tá bonito Não sei o que e tal Mas tá aqui, ó Microtransações agressivas Com atualização 1.07 As coisas ficaram mais intensas Esses problemas em torno Das microtransações Estão tendo reflexo Nas notas Do GT7 Metacritic Sendo esse momento O jogo da Sonic O pior nota da história Tá As notas dos usuários Tá 2.2 De nota Dos usuários Né Já houve uma declaração Sobre um dos produtores do jogo Falando sobre essas microtransações Agressivas Que não colou Eu acho muito importante Todas essas críticas Microtransações em jogo full price Pra mim Elas não deveriam nem existir Agora Serem agressivas Ao ponto que a galera Tá se sentindo incomodada A esse ponto Simplesmente tem que ser removidas Ou totalmente mudadas Pra isso Né Eu espero que a Sony e a Playstation Deem declarações Decentes sobre isso E isso seja mudado Porque é ridículo Claramente O público Odiou esse tipo de coisa Né Então É aquele negócio que eu falo Lembra que o Hogwarts Você falou Ah não Não vai ter microtransação No seu jogo É Espera o patch Só guarda o patch aí Pra ver se não vai ter microtransação É Muito importante ficar de olho Nessas coisas É ridículo Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu